Eu sou do canal versão dublada, estou aqui agora para entregar uma rosa porque é o dia do dublador. Olha meu Deus, como meu querido? Muito obrigado! Imagina! Fala galera, está começando aqui mais um episódio do canal versão dublada. Galera, você sabe que dia é hoje, né? Hoje é o dia do dublador. Eu estou aqui para entregar uma rosa para os dubladores que não vão vir trabalhar hoje. Hoje vai ser um vídeo diferente. Geralmente eu faço esse vídeo para os dubladores que estão indo trabalhar ou estão saindo do trabalho. Dessa vez eu vou até eles. Dois específicos. Os dubladores que infelizmente não podem mais trabalhar. Um por motivos de saúde e outro porque já aposentou da profissão. Mas ó, versão dublada! Galera, acabei de chegar aqui no Retiro dos Artistas. Esse lugar é incrível que já foi lá de muitos dubladores como Thelmo de Avelar, Domício da Costa. Essa galera que passou por aqui, esteve aqui como seu lar, seu lugar inspira arte e é aqui onde nós vamos fazer a nossa primeira homenagem de hoje ao nosso querido... Ah, não estou nem acreditando gente! Roberto Macedo. E quem vai me ajudar nessa é o nosso amigo Robson. Fala meu amigo! E aí, tudo bom? Ele vai ajudar a gente aqui. Ele já preparou ali. Ele está ali aguardando. Vamos lá! Na surdina, gente! E aí, todos os médicos! É verdade. Quase as pessoas não sabem. Cada residente mora na sua casa. Sensacional! E a gente tem 50 residências. Caramba! E aí, as pessoas ficam achando que o Retiro é uma coisa coletiva. Tipo, é uma casa com vários... E a ideia é que cada um decore como quer. Sim, é claro! A ideia é que a gente sempre fala que o artista se mudou para o Retiro. Bom dia! Tudo bem? Oi! Posso entrar? Dá licença! Dá licença! Tudo bem? Tudo certinho? Tudo bem! Opa! Tá vendo agora! Que bom! Tudo bem? Sou ele! Dá licença! Antes de tudo, sou muito fã do seu trabalho. Todos os trabalhos que você sempre fez. As suas direções, as suas dublagens. Eu estou aqui em nome de todos os fãs. Eu sou do canal Versão Dublada. Estou aqui agora para lhe entregar uma rosa. É o dia do dublador! Olha meu Deus! É mesmo? Dia do dublador, eu estou lhe entregando uma rosa. Ô meu filho! Muito obrigado! Imagina! Muito obrigado! Por tudo que você sempre fez e faz. Obrigado pela toda a história que você teve. Obrigado! O que é teu nome? Versão Dublada. Versão Dublada. Não, teu nome. Meu nome é Igor. Meu nome é Igor. Sim, sou eu! Como? Você vai ficar segurando... Vou... Tá tudo bem? Não. Tem medo não tá aí? Nada! Tá firme aqui. Então eu estou aqui só para lhe agradecer. Muito obrigado! Você já esteve aqui? Não. Primeira vez. Primeira vez. Aqui no retiro? É. Primeira vez. Aqui no retiro é a primeira vez. Primeira vez. Vim só para lhe ver. Vim poder fazer nada. Eu fiz um AVC e tive que vir para cá. Aí piorou. Agora eu estou recuperado do AVC. A primeira coisa que eu fiz com AVC foi eu não perceber que eu estava mal. Sim. Ótimo. Melhor coisa. Fora eu estar muito comovido com a tua presença aqui, eu não sei nem o que dizer para você. Imagina. Imagina. Porque vocês... Vocês são os encantos. Imagina. E a gente não... Não tinha como agradecer a vocês porque todo mundo mandava convite. Sim. Uhum. E não era isso que eu queria. Uhum. Eu queria uma fraternidade de doadores. Nossa. É isso. Isso que eu queria. Desculpa. Eu estou atrapalhando você. Eu disse que você ia cair. É. Essa aqui ó. Deixa eu puxar aqui ela. Escolhei. Olhei. Eu já quero essa daqui. Justamente. Essa daqui ó. Ganhei uma flor. Uma flor para o dia do dublador. Muito obrigado. Parabéns. Parabéns. Muito obrigado por todos os seus trabalhos. Por tudo que você sempre fez. Muito obrigado. É isso gente. Esse aqui ó. Nosso querido. Ilustre. Roberto Macedo. Um grande profissional. Um grande dublador. E ele está aqui agora para vocês gente. Nossa. Eu estou. Estou emocionado aqui ó. Estou tremendo aqui. Como é. Quarenta anos de profissional. Muita coisa. Setenta e seis a oitenta e seis. Não. Oitenta e seis. Oitenta e seis. A noventa e seis. Olha só gente. Muitos trabalhos. Duplamos diariamente. Olha aí. Eu falando aqui. O Doutor Octopus. Do Homem-Aranha. Caramba. Muitos personagens. Muitos personagens. Eu estou. Você sabe que eu não sei a metade do que eu fiz. Imagino. Imagino. Não tem como lembrar né. Tem mesmo. Não tem como lembrar. Mesmo. Esqueci. Sabe o que que é. Que a gente trabalhava. De manhã até tarde e à noite. Uhum. De manhã ao dia seguinte. Já fudeu. E o pátio ali da Hebert Riches lá. Aquilo ali. Aquilo ali é no inferno. Muitas histórias ali. Caramba. Olha. Esse daqui ó. Em breve. Deus quiser. Em breve. Roberto estará lá na versão dublada. Roberto mais uma vez. Feliz dia do dublador. Obrigado. Pra vocês. Foi muito emocionante. Assim. Depois que eu parei de gravar. A gente conversou bastante também. Ele encontrou. Ele está muito ansioso. Muito empolgado. Para participar do versão dublada. Para falar sobre seus trabalhos. Sua carreira. E agora nós vamos para a nossa homenageada 2. Nesse dia do dublador. Angela Bonatti. Vou pegar agora a estrada. Até já já. E aí. E aí. E aí. Aqui é o meu Igor. Eu te conheço. Olá. Não me conhece. Claro. Por que eu pego o. Não. Você não está macho não. Eu quero só passar pelas mãos só. Maravilha. Tá. Você quer que você tente. Maravilha. Tudo bem. Muito prazer. Pode tentar? Dá licença. Dá licença. É o dia do dublador. E eu vim lhe trazer. Uma rosa. Para você. Olha aqui o meu. Olha aqui o meu. Você a rosinha. Que bonita. Que lindo. Olha que bonito. Gostou? Feliz dia do dublador. Viu? É amor. Que lindo. Nossa. 20 anos de casado. É. 20 de casado. Um de noivado. E um de namoro. Né Angelina? Mais. Mais. Que lindo. Sempre tem o dela. Uma foto dela de postas. Tipo de. De foto. Mais pra você ver. Sensacional. É. O jornal é muito bom né? E é muito bom. Terrível. Olha só. Caramba. Deixa eu mostrar. Olha aqui. Uau. Você olha quando vai fazer teatro. Uau. Aqui ó. Uau. Isso aqui é cabelo original tá? Sinérico não. Uau. Maravilhosa. O que foi exatamente o que aconteceu? Nossa, eu fico muito feliz, tá? Muito, muito obrigado por todos os trabalhos que você sempre fez. Muito obrigado pela sua história. Obrigada. Imagina, eu que te agradeço, assim, eu fico muito, eu tô representando um canal do Versão Dublada e esse canal tem muitos fãs seus. É o filho da Fernanda Montenegro. Uau! E a Fernanda botou o nome dela aqui que ela fez uma peça com a Fernanda na época, ela não tinha um espalho aqui, tá aqui. Ela fez parte de um elenco da Fernanda Montenegro e ela botou, os atores estavam com ela na peça, né? Nossa! Tá aqui, ó. Que lindo, nossa! Ela fez muita coisa, ela fez muita peça e teatro. Sim! Fez filme também, fez filme. Sim! Teatro deve ter sido difícil. Você gostou da Rosinha? Gostou, né? Ah, que lindo! Ela até hoje passa aí na Olivia Sawa, aquela de que ela dirigiu muito lá na Agrocorps, né? Lei Ordem, né? Sim! Lei Ordem, né? Sim! Então você passou aqui na voz dela, ela dirigiu, eu gravei como técnico de áudio, mas eu sou técnico de áudio, né? Sim, sensacional! E ela ficou até reconhecendo a voz dela, né? E sempre passa aqui, né? Aqui, ó, aquela tag também aqui, ó. Ah, gente! Uma mulher maravilhosa! Ah, muito legal! Que você fez, né, meu bem? Ela dirigiu e dublou, né? Sim! E ela teve também uma participação dela. Foi na delástica, o André Amoruzi. A André Amoruzi chamou ela, nossa! Mesmo aquele negócio que eu te falei, ela tava perfeita! Sim! Chegou, a André adorou, que apareceu no finalzinho, né? Chegou o Globo, ó! Uma reportagem, a revista de bairro, ó lá! Caramba, gente! Você seguiu desde casa de casa, eu dormi em dois! Nossa, tá linda, Sô! Tá, é! Ela é magrinha, né? Imagina! Mas é boa lebrança! Essa mulher maravilhosa, cara! Não tem que explicar, entendeu? Olha lá! Desculpa! Cara, que sensacional! Tá bonito! Ah, que linda! Que linda! Nossa, uma honra! Viu! Muito obrigado por tudo! Obrigado por todos os seus trabalhos! Obrigado por todas as suas histórias! Obrigado por dirigir tanta gente! Por descobrir tanta gente! Por dublar tantos personagens marcantes! Eu fico até bem emocionado! Olha ele! Ah! Maravilhosa! Feliz dia do dublador! Música Fica com Deus, tá bom? Obrigado! Música Eu tô com você! Ai, que linda! Que linda! Feliz dia do dublador! Vamos! 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 Muito obrigado! Tá bom? Por tudo! Bye! É galera! É! É! Ai de emoção né gente! Ah! Uh! Galera! Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like, se inscreva no canal! Vai ajudar muito, tá? Vai ajudar muito mesmo! Assim, quando você se inscreve no canal, quando você deixa um like, assiste até o final, compartilha, você ajuda muito! De verdade! Vou ficando por aqui, me despeço agora! Confesso que eu tô bem emocionado! Já faz algum tempinho que eu saí lá da casa da Angela! Foi bem emocionante também! É! Espero que vocês gostem desse vídeo! Esses dois são dois grandes dubladores aqui do Rio de Janeiro! Se Deus quiser, ano que vem, farei em São Paulo essa homenagem! Pode fazer no Rio, São Paulo, nos dois, não sei! Tudo vai depender muito de como vai ficar daqui lá pra frente, né? Mas, é! Vamos torcer! Quanto mais a gente homenagear a dublagem, melhor! Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui! De coração mesmo! Tamo junto! Eu tô bem emocionado! Não tô conseguindo falar gritando assim, mas obrigado, viu gente! Obrigado pelo apoio! Obrigado pela dedicação! E a todos os dubladores! Feliz dia do dublador! Obrigado por vocês existirem! Obrigado pelo trabalho que fazem! Obrigado pela dedicação, pelo companheirismo, pelo profissionalismo! Obrigado! Uma honra! Hoje, nesse exato momento, poder falar que também faço parte! da profissão! Valeu, gente! Obrigado, viu! Tamo junto sempre! Versão dublada! Fui! Tchau! 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 Tchau!